Pessoal, voltei com vocês. Lembra que eu falei pra vocês que esse motivo é de oito carreiras. Então, aqui é uma carreira. Uma, duas, três, quatro, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Então, agora, essa que nós vamos começar é essa daqui, tá bom? Observe que a gente trabalhou os cinco pontos altos e esses aqui quatro em relevo. Então, vou fazer com vocês essa carreira. Aí, a partir de aqui, você já continua, porque é repetição, tá bom? Então, de aqui, eu vou trabalhar os cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco. Se precisar, volta o vídeo, né, pra você ver de novo. Então, aqui, ó, relevo. Lembra que esse motivo inteirinho, ele vai ser em relevo duplo, tá bom? Ponto alto duplo. Ó, aqui já fizemos dois pontos altos. Agora, vamos para o terceiro. E vamos para o quarto. Aqui, você vai trabalhar normalmente os seus quatro pontos altos. Vamos dar duas laçadas na agulha. Vamos trabalhar nesse primeiro. No segundo. No terceiro. E no quarto. Trabalhe normalmente os cinco pontos altos pra continuar a sua carreira. Daí, é assim, pessoal. Você vai medir a partir dessa primeira cruzada aqui, ó. Essa primeira cruzada, você vai trabalhar, vai medir até quando tiver dez centímetros. Bom? A hora que tiver dez centímetros, eu volto com vocês, porque nós vamos inverter. Aí, depois, nós vamos continuar dez centímetros aqui sem cruzar. E nós vamos começar a cruzar essas duas. E nós vamos continuar cruzando essas duas, tá bom? Vamos trabalhar, então, até quando tiver dez centímetros. Pessoal, voltei com vocês, conforme havia prometido. Vou conferir a partir dessa primeira cruzada aqui, os dez centímetros que eu ia trabalhar. Ó, já trabalhei os dez centímetros. Aí, a gente não cruza mais aqui nessas duas colunas, ó. Então, deu uma, duas, três, quatro, trancinha. Agora, nós vamos inverter a situação aqui. Nós vamos trabalhar. Vamos fazer cruzada agora nessas colunas, nessas duas colunas aqui, que a gente não fez trança, tá bom? Nós vamos trabalhar agora. Agora, vai ficar fácil pra definir. Nós vamos trabalhar por uma, duas, três, quatro... Tranças aqui também. Então, aqui vai ser a primeira, né? E o intervalo de cada três carreiras que a gente vem e cruza, tá bom? Nós vamos trabalhar agora um total até chegar na nossa... Como que eu posso dizer? Aí, eu sempre atrapalho, na hora que eu falar ali, a gola, sabe? Até chegar na gola, nós vamos trabalhar contando daqui. Você vai colocar a sua fita métrica bem aqui na hora que a gente começa a fazer esses pontos fechados. Ó. E vamos trabalhar por... Trinta e sete centímetros. Ó, trinta e sete centímetros. Tá bom? Ó, pessoal, eu voltei. Ó. Então, nessas duas colunas... Você vai trabalhar ela com mais dez centímetros, ou seja, aqui você vai cruzar mais quatro vezes. Entendeu? Um, dois, três, quatro. Vai cruzar aqui o total de quatro vezes, daí depois inverte. Trabalha esse aqui sem cruzar e esses aqui cruzando, tá bom? Ó, como é que tá ficando o nosso trabalho, ó. Fazer assim que acho que vai... Assim, acho que parece melhor, né? Um desenho pra você. Ó. Tá ficando lindo o nosso trabalho, pessoal. Ó. Então, eu vou continuar aqui até dar o total, lembrando que é desse da onde a gente começa a fazer o ponto fechado. Até na altura de trinta e sete centímetros. E volto com vocês, tá bom? Pessoal, eu já voltei com nossos trinta e sete trabalhado. Lembra que a gente tinha contado aqui, onde a gente começa esse ponto fechado. Ó. Até aqui em cima, quer ver? Ó. Trinta e sete centímetros. Ó. Então, eu já deixei a marcação aqui, porque eu já fiz um lado do nosso ombro. Então, a partir dessa marcação que eu deixei, nós trabalhamos... Deixa eu conferir com vocês aqui. Ó. Bem da altura da marcação. Trabalhamos nove centímetros. Pouquinho, um pouquinho a coisa a mais que nove centímetros. Então, desse outro lado, a gente vai fazer a mesma coisa. E a gente não fez diminuição aqui da cava. Nós vamos trabalhar reto, sem nenhuma diminuição na cava. Somente a diminuição, a parte de dentro aqui, pra fazer a nossa... Na nossa agola, né? Então, eu já introduzi aqui meu fio. Introduzi meu fio bem do lado dessa... Dessa coluna central aqui. Essa coluna que faz... É vizinha do motivo central. Então, já introduzi meu fio. Já subi aqui... Com três correntinhas. Aqui... Esse lado, a gente já cruzou, ó. Então, aqui também a gente vai fazer a cruzada, ó. Então, nós temos que ter quatro cruzando. Aqui tem só dois. Então, nós vamos pra terceira. Então, duas laçadas na agulha. E vamos fazer... Repetindo esse aqui até o final da nossa... Da nossa carreira aqui, tá bom? Então, você vai fazendo aí até o final da tua carreira. E eu volto juntamente com vocês. Que a partir dessa outra carreira aqui... Nós já vamos começar a fazer as diminuições. Tá bom? Nós vamos trabalhar por nove centímetros. Terminando essa parte, a gente já faz a cruz... É... Começar a parte da costa. Pessoal, já voltei. Cheguei até o final. E já voltei aqui com vocês. Ó. Aqui... Lembre-se que na ida a gente fez a cruzada. Na volta, a gente tem que trabalhar ponto alto relevo. Então, como a gente cruzou quatro... Nós vamos... Como é diminuição, nós vamos só fazer três. Eu já fiz... Este. Um. Dois. E esse escondidinho aqui. Três. Então, esse aqui agora nós não vamos trabalhar nele. Porque nós já estamos diminuindo. Bom? Então... Nós vamos fazer já um ponto alto aqui nessa terceira correntinha. Agora daqui, a gente já volta. Vamos subir aqui três correntinhas. Vamos pular esse aqui e vamos fazer em relevo. Na volta agora, a gente tem que fazer ele em relevo. Ó. Agora ficamos só com dois relevos. Ponto alto sobre ponto alto. Normal. Aqui também vamos trabalhar em relevo. Tá bom? Então, cada coluna aqui vai ser ponto alto em relevo. Sem cruzar. Tá bom? Vai ser todos assim. Na volta vai ser a mesma coisa. Quando tiver aqui na volta de novo, eu volto com vocês. Pra gente fazer junto essa diminuição. Aqui vai continuar a mesma coisa. Nós estamos terminando reto. Tá bom? Pessoal, já voltei aqui. Só conferindo com vocês. Nós estamos lá. Trabalhando uma, duas, três. Nós estamos finalizando a quarta carreira da nossa diminuição. Então, esse aqui eu fiz o relevo. Ó. Um relevo. E agora, pulo esse aqui. E introduzo a agulha aqui na nossa terceira correntinha. Entendeu? Vou subir aqui três correntinhas. Virando. Agora, tem só um de relevo. Ó. A gente não trabalha esse de relevo. E vem pra esse outro aqui. Sobe três. Pula esse relevo. Trabalhando nesse aqui. Tá bom? Então, daí eu finalizo. Essa carreira. Quando tiver finalizando na volta, eu volto com vocês. Tá bom? Então, fazendo bem devagarinho pra não ter nenhum erro. Tá, pessoal? Então, aqui, a gente já cruzou. Um, dois, três. Então, aqui nós estamos, ó. Uma, duas, três sem cruzar. Já vamos cruzar de novo. Falta mais um ponto que trabalhar, né? Falta mais um ponto trabalhado. E nós vamos dar duas cruzadas na agulha. É, duas laçadas na agulha. E vamos cruzar. E nós estamos trabalhando três correntes. Três carreiras sem cruzar, né? Já tá quase na hora também da gente fazer a próxima carreira. Na próxima vez que for cruzar, a gente já para de cruzar aqui. Porque é uma, duas, três, quatro aqui já. Já vai dar o suficiente, né? Pra gente inverter a situação. Trabalhar sem cruzar aqui e começar a cruzar nessas duas colunas. Pra gente seguir o mesmo desenho, tá bom? Então, daí eu vou finalizar essa carreira e volto aqui com vocês pra fazer essa diminuição. Pessoal, é o seguinte. Tô voltando aqui com mais uma carreira de final... É... De diminuição. Né? Ó. Vamos pular esse aqui e vamos pra essa terceira correntinha. Subindo com três correntinhas. Então, é o seguinte. Esse lado, a gente trabalhou um total daqui até aqui em cima por 14 carreiras. Só que a diminuição, a gente começa a partir dessa segunda. Então, nós precisamos de três diminuições, ó. Uma, duas, três, quatro... Cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Aqui, nós já fizemos uma, duas, três, quatro, cinco. Então, nós vamos começar a sexta diminuição, tá bom? Fazer assim pra você não se perder. Então, vamos voltar pra nossa próxima diminuição. Vamos pular esse e vamos seguir normalmente. Aqui, agora, nós vamos trabalhar relevo, tá bom? Pessoal, tô voltando aqui ao final da nossa sétima diminuição. Ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. E aqui, ó, eu já cruzei. Na vinda aqui, eu já cruzei. Porque aqui a gente já teve o total de quatro, ó. Uma, duas, três, quatro. Então, lá no começo do vídeo, eu falei pra vocês que cada quatro a gente ia intercalar, né? Então, agora, vamos terminar essa quarta... Quarta não, desculpa. Essa sétima diminuição, já vamos começar a oitava, tá bom? Agora, vamos pular esse ponto. Percebe que a gente já fez três, ó. Ah, não, desculpa. Esse aqui nós não vamos trabalhar, né? É nesse lá. Vamos continuar, então. Vamos pular esse daqui e vamos trabalhar esse relevo, tá bom? Vamos terminar aqui essa oitava carreira. E volto com vocês quando estiver finalizando a nona de diminuição. Pessoal, eu finalizei a minha oitava carreira de diminuição e já voltei aqui com a nona. Vou finalizar essa nona com vocês. Então, esse aqui deu o relevo que nós estamos trabalhando. Então, eu trabalhei só dois relevos. Pulo esse outro relevo e venho aqui na terceira correntinha... Pra introduzir a nossa agulha e fazer o nosso ponto alto, tá bom? Então, finalizada essa nona carreira, vamos começar já a décima. Pula esse relevo, ó. Vem nesse seguinte aqui. Agora... Agora, assim, nós vamos cruzar. Nós já trabalhamos três, ó. Um, dois, três sem cruzar. Duas lançadas na agulha e vamos cruzar. Vou finalizar essa carreira e volto na outra carreira com vocês, tá bom? Pessoal, terminei a décima carreira e voltei já com a décima primeira. Vou finalizar ela pra nós começarmos já a décima segunda. Ó, pulei um de base, fiz o meu ponto alto. Vou pular esse ponto de base, vou vir nesse aqui. E vou continuar normalmente o meu trabalho. Aí, volto com vocês. Já pra gente finalizar, tá bom? Aqui vai seguir a mesma coisa. Pessoal, aqui já volto pra gente encerrar a parte da frente, ó, dessa marcação até aqui, que a gente tinha que trabalhar nove centímetros passando um pouquinho, ó. Então, já trabalhamos, né, deu 14 carreiras, 13 foi de diminuições. Pula esse e já vamos cortar o nosso fio. Vamos deixar um pedaço bom pra gente fazer a nossa costura. Fazer uma costura bem feitinha pra não desmanchar a nossa peça. Então, agora, nós vamos fazer um cordão de correntinha que dá a largura da parte da frente. Bom, pra fazer o cordão de correntinha, volto com vocês. Pessoal, pra fazer a costura, nós vamos fazer um cordão, você vai colocar aqui na lateral, até aqui, ó. Você vai descontar três centímetros nesse cordão. Não vai fazer ponta a ponta, não, tá? Tamanho que eu tinha falado anterior lá, você vai fazer a altura. Mas, daí, se a gente fazer a mesma largura aqui, automaticamente, conforme a gente vai trabalhando, vai alargacendo a peça. Então, nós temos que descontar aqui três centímetros, tá bom? Deixa eu marcar pra você aqui, mostrar pra você. Três centímetros, ó lá. Três centímetros. Então, a partir daqui, você volta fazendo ponto alto. Vamos voltar na quinta carreira. Um, é, é a quinta correntinha. Uma, duas, três, quatro, cinco. Na quinta, a partir da quinta, nós vamos fazer ponto alto. Então, cada correntinha aqui vai receber um ponto alto, tá bom? Então, você vai preencher esse cordão. Preenchido todo o cordão com ponto alto, finge que eu já preenchi aqui, tá? O meu eu já deixei adiantado. Eu vou subir com três correntinhas. Uma, duas, três. Vou virar o meu trabalho e vou pular uma, duas, três. Eu vou dar duas assadas na agulha, né? Eu vou pular uma, duas, três. No quarto, eu vou fazer três pontos altos duplo no mesmo lugar. Vou fazer uma correntinha, vou dar duas assadas na agulha. Aqui também eu vou fazer no mesmo buraquinho. Eu vou fazer três pontos altos duplo. Ó. Vai ficar assim, ó. Um leque, porém, com ponto alto duplo. Só com a correntinha de intervalo. Sem nenhuma correntinha, eu vou dar duas assadas na agulha e vou pular um, dois, três. No quarto, eu vou fazer ponto alto duplo. Sem nenhuma laçada na agulha, vou fazer, pular um, dois, três. No quarto, eu vou fazer ponto alto duplo três vezes. Então, essa carreira da base vai ser todinha assim. Aí, intercalando. Uma correntinha, uma... Uma vez vai ser o lequinho, né? E outra vez, o ponto alto duplo. Bom. Ó. Então, no próximo, você faz o ponto alto. Eu trouxe o meu aqui já adiantado pra te mostrar. Pessoal, preenchi todinho meu cordão. Ó. Sempre pulando três. Um, dois, três. Ó. Um, dois, três. Só nesse último aqui, que eu pulei um pouco mais. Entendeu? Aí, se aconteceu e não deu, não tem problema, não. Então, vou subir com três correntinhas. Feita as três correntinhas, vou dar... Vou fazer mais três. Uma, duas, três. E vou fazer um ponto baixo bem aqui, nesse terceiro ponto alto duplo. Vou fazer três correntinhas. E aqui também, fazer ponto baixo. Vou fazer três correntinhas. Vou dar duas laçadas na agulha. E aqui, nesse ponto alto duplo, eu vou repetir ele. Ó. Agora, eu vou fazer três correntinhas. E vou fazer aqui também ponto baixo. Três correntinhas, ponto baixo. Então, essa carreira vai ser desse jeito, pessoal. Três correntinhas, duas laçadas na agulha. Ponto alto duplo. Eu vou finalizar essa carreira e volto com vocês pra mostrar a continuação. Chegando ao final dessa carreira, fiz aqui minhas três correntinhas. Vou dar duas laçadas na agulha. Bem aqui na terceira correntinha, nós vamos introduzir a nossa agulha e fazer o nosso ponto alto duplo. Vou subir três correntinhas. Vou virar o trabalho. Duas laçadas na agulha. Bem aqui nesse meio, a gente já vai repetir a mesma coisa. O leque, um ponto alto duplo. Gente, a costa vai ser desse jeito. Vai ser uma carreira de ponto alto. É, de ponto leque com ponto alto duplo. E outra carreira, essas correntinhas. Uma correntinha só, né? Duas laçadas na agulha. E aqui. Repito. Os outros três pontos altos. Duas laçadas na agulha, sem nenhuma correntinha. Já vem aqui e façam o nosso ponto alto duplo. Bom? Então, vai intercalando um ponto alto correntinha. Um ponto alto correntinha. Tá bom? Até dar 55 centímetros. Nós vamos trabalhar um total de 55 centímetros. Contando a partir de aqui. Entendeu? E quando tiver com altura de 55 centímetros, eu volto com vocês. Voltei aqui com meus 55 centímetros trabalhados. Vou conferir com vocês. Ó. Pegando daqui. Até aqui, ó. 55 centímetros. Trabalhei aqui um ombro já. Esse ombro vai ter que trabalhar. Nós vamos ter que trabalhar aí. 3 centímetros de altura por 15 de largura. Tá bom? Eu vou conferir com vocês. Ó lá. 3 centímetros. 3 centímetros por 15 assim. Ó. 15 centímetros. Deu 1, 2, 3, 4, 5 motivos. Aí, você vai fazer a mesma coisa desse lado. Vamos seguir o desenho pra não ficar lá do avesso. Então, dei agora aqui o próximo. Nós vamos amarrar desse lado pra gente seguir o desenho. Vou subir aqui com 3 correntinhas. Com mais 3. Vai ficar total de 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí, aqui, você vai fazer um ponto baixo. Vamos seguir normalmente... Vamos seguir normalmente essa carreira. Que é essa daqui. Mais o motivo e mais essa carreira. Daí, eu volto com vocês. Por 1, 2, 3, 4, 5 motivos. Tá bom? Eu deixei marcadinho aqui. Vocês sabem que eu gosto de marcar pra gente não se perder. Então, daí, eu vou fazer aqui. Essa carreira e mais duas. E volto com vocês. Daí, pra gente já fazer a divisão da nossa manga. E fazer a nossa costura. Da cava aqui, no caso, né? Vamos deixar a divisão aqui da cava, né? Eu vou deixar aqui uma cava de 19 centímetros. E pra depois a gente vai começar a nossa manga. Pessoal, já voltei com o outro ombro trabalhado. E já fiz igual eu costumo fazer nas minhas outras peças. Eu peguei o lado avesso. Se você observar esse desenho aqui, ó. Esse lado tá o lado avesso. Esse que é o lado certo. Então, o lado certo nós vamos deixar pra dentro. E aqui também, o lado certo, vamos deixar pra cima, né? Aí, já. Já coloquei minha marcação aqui pra ele não escapar. E deixei uma altura aqui de 19 centímetros. Que é a nossa cava da nossa manga, tá bom? Eu vou conferir com vocês esses 19 centímetros. Ó, daqui. E aqui, 19 centímetros. Ó. 19 centímetros. Então, eu vou fazer essa costura, né? Eu vou costurar um pedaço aqui com você. Aí, você continua costurando a tua peça. Aí, você continua, né? Então, eu vou deixar. Gente, vamos deixar bem costuradinho. Pra não correr o risco de desmanchar. Né? Deixa eu colocar aqui primeiro. E daí, já posso tirar a nossa marcação. Pra não ter nenhum erro de alterar aqui. Cortei essa distância. Que dá pra fazer o nosso acabamento. Pra não ficar um acabamento muito na beiradinha. E com a nossa agulha de tapeceira, nós vamos fazer a nossa costura. Sempre pegando bem na beirada, né? Pra não ficar aquele acabamento grosseiro, né? Ó. Pegando só na perninha do ponto. Escapou a minha bolha. Pegando só na perninha daqui. E na perninha daqui. Ó. Então, aqui você vai fazer por volta do teu trabalho. Aqui da cava até embaixo. Aí, depois, você vai costurar desse mesmo jeito. No ombro. Tá bom, pessoal? Faz um pontinho bem pertinho do outro. Pra ficar bem firminho. Então, eu vou costurar aqui. A nossa peça. Aí, volto com vocês. Pra gente fazer a manga. A nossa blusa. Já pra fazer os toques finais. Tá bom, pessoal? Então, eu vou finalizar minha costura aqui. Bom. Voltei já com a nossa peça toda costurada. Ó. As laterais também. Já fiz. As minhas. Os meus arremates. Observe que. Não tenho mais nada aqui pra fazer arremate. E fiz também uma manga. Ó. Essa manga. Ficou o comprimento. Deixa eu conferir com vocês. O comprimento aqui de 47 centímetros. Ó. 47 centímetros. Ó. E a gente trabalhou 11 motivos de lequinho. Ó. Por 11. 11 vezes. Bom. Eu vou fazer aqui com vocês. Já amarrei meu fio. Como sempre. Deixo um bom pedaço pra fazer o arremate. Vamos subir aqui com 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4. Vamos dar 2 laçadas na agulha. E vamos pular um espaço a essa altura aqui, mais ou menos. Vai aqui pular esse. Esse ponto aqui, ó. Você vai estar aqui. A gente vai vir nesse. Vamos fazer ponto alto duplo. Fiz aqui o meu leque. Igual a gente tá trabalhando a parte da costa, né. Vamos dar 2 laçadas na agulha. Vamos pular esse ponto aqui. E vamos fazer aqui. Se você ver que ficar meio... É... Perto. É você que vai medindo aí. A gente precisa de 11 leques. Tá bom? 2 laçadas na agulha. Pula esse aqui e aqui eu já faço o meu ponto leque. Então, você vai fazendo assim até o final da carreira, pessoal. Não tem dúvida. Não tem nenhuma dúvida aqui, ó. Vai pular esse e vou fazer aqui. Tá bom? Então, eu vou fazer aqui. Essa carreira. Vou finalizar. E volto com vocês pra gente dar continuidade. Tá bom? Então, lembrando. Nós precisamos de 11 leques. Tá bom? Já estão finalizando aqui o segundo. E vamos fazer o restante. Essa cava aqui é uma cava de 19 centímetros, né. Com a blusa fechada. Eu deixei uma cava de 19 centímetros. Daí você que vai ver a largura do braço aí. Que você vai deixar. Tá bom? Então, vou fazer mais o restante dos meus leques e volto com vocês pra gente continuar. Pessoal, já trabalhei aqui meus 11 leques. Ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Então, daí agora já vou fechar essa carreira. Pra gente dar continuidade na nossa manga. Aqui na manga, nós vamos trabalhar com três agulhas. Vamos iniciar com a 2.0. Aí depois a gente vai pular pra 1.75, pra depois 1.25. Tá bom? Mas aí eu vou mudando junto com vocês. Então, aqui. Um, dois, três, quatro. Na quarta correntinha, vamos introduzir nossa agulha. Vamos subir aqui com três correntinhas. Um, dois, três, mais três pra virar. Uma, duas, três. Nós vamos ficar com um total de seis correntinhas. E vamos seguir normalmente, normalmente, cada carreira. É, igual a gente trabalhou. Três correntinhas, ponto baixo, mais três correntinhas, ponto baixo. Três correntinhas, ponto alto duplo. Que é duas laçadas na agulha. Tá bom? Essa carreira vai ser assim. Então, eu vou finalizar essa carreira e volto com vocês. Carreira finalizada. Nós vamos introduzir a nossa agulha bem na terceira correntinha. Uma, duas, três. Agora, pra começar... Sempre aqui, nós vamos trabalhar assim. Uma carreira, nós vamos subir quatro correntinhas. E já vamos começar o nosso ponto leque. E outra carreira, três correntinhas, mais três pra descer aqui. Tá bom? Então, eu vou subir aqui com quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. É quatro. Eu vou dar duas laçadas na agulha. Aqui eu vou fazer ponto leque triplo. Que é isso que a gente tá trabalhando. Nós vamos trabalhar por 25 centímetros. Eu vou conferir com vocês. Aqui eu já deixei nessa outra manga a minha marcação. Então, 25 centímetros. Ó. 25 centímetros. Deu uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Doze carreiras de leque. Tá bom? Então, nós vamos trabalhar com essa agulha número dois até nessa marcação. Que é esses 25 centímetros. Então, eu vou trabalhar e volto com vocês. E daí, a partir de aqui, nós vamos começar a trocar as agulhas. Pessoal, voltei já. Fico meus 25 centímetros trabalhado. Confere aqui. Deu 12 leques. Ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Agora, nós vamos pôr a marcação. Pra gente trabalhar agora com a agulha 1.75. Tá bom? Você vai fazer essas duas carreiras de leque. Já vamos deixar essa base pronta pro próximo leque. Então, vamos pôr a nossa marcação aqui. E vamos trabalhar com 1.75. Vamos conferir lá na outra manga. Quantas vezes. Ó, deixei minha marcação aqui. E vamos trabalhar por um, dois, três leques. Quando estiver na base, aqui eu volto com vocês. Tá bom? Com agulha 1.75. Ó, agulha mais fininha agora. Tá bom? Eu vou fazer lá minhas três carreiras e volto com vocês. Pessoal, voltei com vocês. Eu vou só conferir um negócio aqui. Que eu falei pra vocês que eu deixei com 47 centímetros de comprimento. Só que, eu lembrei que a cliente queria um pouquinho, a dona da blusa aqui, queria um pouquinho mais comprido. Tá bom? Então, eu acrescentei aqui um centímetro. Ficou agora 48 centímetros. Ai, ai, ai. Deixa eu chamar aqui, ó. 48 centímetros. Deixa eu mostrar aqui. Ó. 48 centímetros. Daí, eu aumentei só mais um motivo. Tá bom? Motivo aqui desse lequinho. E já trabalhei também as três carreiras com agulha 1.75. Ó. Vou tirar isso aqui que é melhor pra você visualizar. Um, dois, três. Esses três motivos. Agora, pra... Nós vamos mudar pra agulha 1.25. Ó. Agulha 1.25. Vamos trabalhar. Mais um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove motivos. Aí, quando tiver aqui nesse picôzinho, eu volto com vocês. No décimo, nós vamos fazer o picôzinho. Vou fazer junto, que daí nem sempre todos sabem fazer o picô. Como eu sempre digo, que tem bastante iniciante que me acompanha, tá bom? Então, vou fazer essas carreiras aqui. E volto com vocês, tá bom? Pessoal, já voltei. A partir da minha marcação aqui, já fiz meus nove... Leque. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Agora, esse último, eu vou fazer com um ponto picô. Tá bom? Já subi aqui minhas quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Vou dar duas laçadas na agulha, pra nós fazer o nosso leque com picô. Vou subir três correntinhas, e vou vir aqui bem nesse ponto, aqui, ó. Vou deslizar com um ponto baixíssimo. Aqui já ficou o meu picô. Duas laçadas na agulha, e agora, vou continuar. Então, cada... Cada ponto leque, vai receber um picô. Igual a gente fez nessa outra manga aqui, ó. Observe, foi todo três pontos altos duplo e o ponto picô. Agora, que nós finalizamos as nossas duas mangas, nós vamos fazer... Vamos trabalhar duas carreiras aqui. Nós vamos introduzir o nosso fio aqui, já introduziu o meu. Trabalhar com quatro correntinhas. Bem na altura desse, nós vamos fazer o ponto leque também. Quando é ponto alto duplo, também, nós vamos fazer a mesma coisa. Vamos trabalhar essa carreira normal, daí na próxima carreira, a gente já vem trabalhando com picô. Aí, eu volto pra mostrar pra vocês. Pessoal, finalizei a nossa barra. Aqui, o fofo que ficou. Agora, a parte da gola, eu já fiz a base. Você vai seguir o mesmo desenho, fazendo a base. Quando chegar aqui na lateral, ó. Você vai pular... Cada intervalo que você vai colocar. Vai colocar ponto alto aqui. Ponto alto duplo, né? Ponto baixo aqui, três correntinhas. Ponto baixo aqui. Entendeu? Daí, você vai vendo. Tem partes que vai precisar de pular. Ó. Aqui pulou. Aqui não pulei. Então, daí, você vai vendo aí. Não tem como eu dizer que certinho, que eu não sei qual vai ser a sua pontuação aí, né? Qual que é a tua mão, o jeito que você aperta, né? Então, daí, aqui, a gente vai... Daí, ó. A gente vai fazer o ponto... Ponto leque. E já vamos fazer também o picôzinho. Igual a gente fez a na barra. Tá bom? Pra gente já voltar com a nossa peça finalizada. Tá bom, pessoal? Eu vou finalizar aqui. Aí, volto com vocês já com a nossa peça finalizada. Ó. Tá bom? Pessoal, a nossa blusa finalizada ficou assim. Ó. Como é que ficou aqui. Espero que vocês tenham gostado de mais esta aula. E até a próxima aula, se Deus assim nos permitir. Obrigada por se inscrever, por assistir o vídeo. Gente, não deu pra ver detalhado, por ser uma cor branca. Ó. Mas eu queria muito que desse pra vocês eu detalhar. Acho que assim tá dando pra ver. Tá bom? Obrigada, gente. Tchau. 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 Abertura